Alô rapaziada, aqui Frank Fogo falando. Vamos trazer algumas atualizações da manhã do Botafogo. O time deve se representar hoje no Espaço Lonier para iniciar o treinamento dessa semana que visa o confronto contra o Goiás lá em Goiânia. O Botafogo terminou em décimo lugar na tabela dessa rodada. A tabela foi boa para o Botafogo. Essa vitória foi fundamental para a equipe ficar ali no meio da tabela e mirando uma vaga para a Sul-Americana ou, quiçá, uma vaga na Pré-Libertadores ou Libertadores. Mas provável Pré-Libertadores, porque campeão da Copa do Brasil vai ser brasileiro, e Copa do Brasil não, da Sul-Americana, e campeão da Libertadores também vai ser um brasileiro. Isso vai abrir mais duas vagas para a Sul-Americana, uma para a Sul-Americana e mais uma para a Libertadores. Então, vamos lá, Botafogo engrenando aí. Quem sabe beliscar uma vaguinha nas competições sul-americanas, que seria de suma importância para a equipe, para o clube, nesse momento, de transição, já beliscar uma vaguinha na competição, em alguma competição internacional. Isso seria de suma importância, valorizaria a SAF do Botafogo, valorizaria o processo. E se falando de campo e bola, o técnico Luiz Castro, no intervalo do jogo, mostrou ali o seu conhecimento dentro dessa equipe, modificando ali a volta ali para o segundo tempo contra o Coritiba, modificando ali o time e fazendo com que o time jogue de maneira diferente, marcando sob pressão a saída de bola do time do Coritiba, e fazendo com que o meio campo ficasse mais coeso, mais próximo do ataque, isso rendeu a vitória ao Botafogo. Agora, o técnico Luiz Castro tem algumas dores de cabeça, né? Parece que o Vitor Cuesta, o terceiro amarelo, ficará fora da próxima partida. Quem será o substituto do Vitor Cuesta? Já que essa zaga, Vitor Cuesta e Adrielson, deu muito certo. Deu muito certo. Um parece que foi feito para o outro. Tanto o Cuesta e o Adrielson jogam muito bem os dois juntos. O Adrielson tem um senso de cobertura espetacular. E o Cuesta é muito seguro também, ali pelo lado esquerdo, o Adrielson tem que se matar. Se matar para cobrir os vacilos ali do Renzo Saraga. Falando de Renzo Saraga, muitos estão criticando na internet, muitos estão criticando, até mesmo o comentarista PVC do canal Premier, do Sistema Globo lá de comunicação, vem criticando muito o nosso Renzo Saraga. O Saraga realmente, a gente que acompanha o Botafogo de perto, o Saraga não consegue achar atacante nenhum que cai pelo setor esquerdo de ataque, direito de defesa do Botafogo. Ele não consegue marcar ninguém. Ele não consegue achar o mínimo que o atacante tenha de intimidade com a bola. Ele não consegue marcar o cara. É incrível. Aí se intitulou agora Avenida Saraga. Avenida Saraga fica onde? Lá no Engenho de Dentro. Lá no estádio Nilton Santos, lá dentro. Não é possível, cara. O cara não consegue marcar ninguém. O cara não consegue defender. Na hora de atacar, se atropela todos. Se enrola com a bola. A pausarável é uma negação. Volta logo o Rafael. Disse PVC. Tragam logo a máscara para o Rafael. Para o Rafael que está voltando aos treinamentos. Essa semana deve intensificar esses treinamentos. Deve ficar à disposição, talvez, para o final de semana. Pode ser porque a cirurgia dele não foi tão delicada quanto a do Cuesta. Não precisou colocar placa. Não precisou colocar pinos. Isso facilitará a volta do jogador aos treinamentos. E também antecipará a volta do jogador a ser relacionado. Tomara que ele seja, pelo menos, relacionado para o jogo contra o Goiás. Para que faça sombra ao Sarávia. Não foda a sombra, porque o Sarávia também não adianta. O Sarávia é maluco. Beleza. Agora, outra dor de cabeça do técnico Luiz Castro vai ser entre Vitor Sá ou Jefinho. Jefinho que atuou contra o Coritiba muito mal. Individualista. Egoísta. Na hora de dar o passe para o Lucas Fernandes. Ele segurou a bola. Não tocou. O Lucas Fernandes passava sozinho na direita. Era só lhe enrolar. O Lucas Fernandes poderia fazer o gol ou não. Mas, interessante, ele tinha que ter dado a bola para o Lucas Fernandes. Se enrolou no meio dos zagueiros. Perdeu a bola. E quase que o Coritiba faz o gol no contra-ataque. Quase que o Coritiba faz o gol no contra-ataque. Jefinho realmente está merecendo um banquinho. Está merecendo sentar no banco um pouquinho. Para deixar de ser tão individualista. Deixar de ser tão fominha como vem sendo ultimamente. O futebol dele é bom? Ele é um bom jogador? Ele é um excelente jogador? Sim. Mas, futebol hoje é coletivo. Não adianta. Não existe mais o Garrincha, o Ronaldinho Gaúcho. Não existe mais. Ele é bom jogador, mas tem que aprender a jogar pelo grupo. Não é por ele. É jogar pelo grupo. Então, Vitor Sá, hoje é fim. Eu já entraria com o Vitor Sá. Porque o Vitor Sá entrou dando mais consistência do lado esquerdo. Dando assistência. Criando um pouco mais. O Botafogo com o Jefinho fica muito na dependência de uma jogada individual do Jefinho. E esquece um pouco o jogo coletivo. Não que o Jefinho não mereça ser titular. Mas, nesse momento, eu acredito que o Vitor Sá está readquirindo a sua forma. Que lá no início do campeonato ele era um destaque do Botafogo. Depois que passou por aqueles momentos do Departamento Médico. Quando voltou, não voltou bem. Mas, nesse último sábado, ele esteve muito bem. Jogou pra caramba. E está merecendo uma vaguinha no time titular. Agora, eu não sei se o técnico Luiz Castro vai tirar o Jefinho. Ou vai manter o Vitor Sá. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, pelo lado direito, sempre existiu ali uma dúvida. Luiz Henrique, Vitor Sá, quem seria o ponta-direita? O Luiz Castro me saca uma de Júnior Santos, meu irmão. Quando a gente viu a escalação do Júnior Santos, acho que não teve um torcedor do Botafogo que reclamasse dessa escalação. Por Júnior Santos do lado direito, não. Esse técnico está maluco. Não é que deu certo? O Caneludo jogou pra caramba. O Caneludo, rapaz, o cara é grandão. Desengonçado. Ele é desengonçado. Meu irmão, mas ele deu caneta. Ele chutou bola na trave. Ele foi o melhor jogador em campo no time do Botafogo contra o Coritiba. Que achado o Luiz Castro teve na ponta-direita ali ao escalar o Júnior Santos. Acredito que ninguém no planeta Terra, meu irmão, tenha concordado com a escalação do Júnior Santos no início da partida. Mas deu muito certo. A gente tem que aqui tirar o chapéu pro Luiz Castro porque deu muito certo. Foi uma partidaça do Júnior Santos. Então o Júnior Santos no ataque ali, deu muito certo do lado direito. Então vamos ver o que o Luiz Castro vai fazer. Agora tem outro problema que o time do Botafogo apresentou contra o Coritiba. Na meiuca, o Tietê, eu, o Lucas Fernandes e o Eduardo, juntos, os três não estão rendendo nada. Não estão rendendo nada. E quando ele faz a troca do Tietê pelo Danilo Barbosa e do Lucas Fernandes pelo Gabriel Pires, o time se encorpa um pouco mais, o meio campo se encontra um pouco mais e rende, rende melhor com esses três. Com o Eduardo, com o Gabriel Pires e Danilo Barbosa rende um pouco mais, melhora o time, a performance do time melhora com esses três. Agora eu não sei se o técnico Luiz Castro vai manter esse meio campo que terminou o jogo. que é Danilo Barbosa, Gabriel Pires e Danilo Barbosa, Gabriel Pires e o Eduardo, que continua no jogo. O Eduardo cresceu com a entrada do Gabriel Pires e o Danilo Barbosa, porque o Lucas Fernandes está jogando muito para trás, muito para trás. Ele e o Tietê, tinha hora que o Lucas Fernandes estava atrás do Tietê. O Tietê mais avançado e o Lucas Fernandes lá atrás, não estava entendendo nada. Por isso, aquele buraco que ficava no meio campo e o Tiquinho sozinho lá na frente não tinha proximidade. Então, com a entrada desses dois jogadores, Gabriel Pires e Danilo Barbosa e o Eduardo encontrando o lugar dele ali, o time deu uma encorpada, deu uma melhorada. Então, eu acho que o técnico Luiz Castro deveria manter esse meio campo que terminou o jogo, porque ficou mais coeso, mais entrosado, deu mais consistência. Um meio campo que chegou mais próximo ao ataque e não jogava tanto para trás como o Tietê e o Lucas Fernandes. Valeu, rapaziada. Essas são as notícias dessa manhã do Botafogo. Vamos ver o que vem por aí rumo à Sul-Americana ou, quiçá, a uma pré-libertadores. Aqui, Frank Fogo falando. Deixa o like aí, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquela moral para nós aí. Se inscreva aí. Fogão neles. Vamos para cima deles. Vamos, Botafogo. Clube que é mais tradicional. Quero te ver campeão de novo. Vou te apoiar até o final. E vamos, vamos. Valeu, rapaziada. Fui. E vamos, vamos lá.